Galera, olha só o que chegou para nós pessoal, um motosão estacionário da Kawashima de 7 HP de 208 cilindrada que a Grimaf mandou para nós pessoal E também um conversor de torque para motor estacionário que Máquinas Curitiba enviou para nós estar fazendo uns projetos bacanas aqui no canal pessoal E já que um dos projetos mais pedidos aqui do canal é desembolar uma bike com motor estacionário com mais de 200 cilindrada, nós não vamos deixar isso de fora, nós vamos desembolar esse projeto ainda com conversor de torque que vai dar mais força e mais velocidade ainda Mas no vídeo de hoje nós vamos aprender como instalar um conversor de torque no motor estacionário que não é um negócio muito simples pessoal Que tem muito macete no meio que se você não seguir você pode perder o seu kit de conversor que vocês sabem que não é um negócio muito barato Mas então pessoal, vamos embora e desembolar essa montagem E a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar 600ml de óleo 15W40 semisintético porque quando ele vem novo assim ele vem sem óleo no cárter 600ml dá certinho na boquinha aqui, quase entornando, agora nós vamos colocar um bocado de gasolina e nós vamos testar ele Vamos dar partida no bichão então né pessoal Essa chavinha de baixo aqui a gente empurra pra lá pra abrir a gasolina e essa de cima aqui a gente deixa pra cá mesmo que é pra poder o afogador ficar fechado pra ficar mais fácil de pegar Na hora de puxar a cordinha não pode dar rampa de uma vez assim, tá pessoal? Tem que firmar e puxar assim ó De primeira pessoal, nem é surpresa também pegar de primeira né Motorzão com a tempo é top demais né Olha aí, camada Aqui desliga Top demais Essa é a capa de proteção do CVT Essa aqui é a peça principal que é o suporte que segura tudo Essa daqui é a parte da embreagem que fica no motor, que vai preso no motor A correia que ela tem uma diferença aqui que eu vou mostrar pra vocês E parafuso e acessório pra fixação de tudo Vamos começar a montagem do CVT pelo suporte principal Aqui nós temos uma especificação aqui ó Reapertar essa porca, porque ela vem bamba A causa disso aqui é porque esse pião que tá aqui dentro Ele é um pião pra corrente 420 Passe 420 Mas eu testei a corrente da Titã Que é 428 Eu passo dela e deu certinho Casou certinho ali E ela vem bamba sim, porque se você tiver outra corrente que serve nesse pião aqui Aí vem um pião extra Então fica fácil você efetuar a troca Mas como que nós queremos aprender um bocado de coisa aqui Nós vamos desmontar esse resto tudo aqui pra nós ver como funciona Aqui ó, tira essa porca Aqui tem uma arruela E essa parte aqui Que é o variador de CVT né Essa poliona aqui ó Aqui nem precisa desmontar Porque a gente já sabe Porque aqui ela Quando a correia força aqui dentro Ela abre essa campana aqui ó E essa Essa mola ali Ela vem pra trás Essa mola aqui dentro Então Aqui já tá explicado Aqui ó Nós tem essa chaveta Com esse Pião aqui Tem essa arruela aqui Que é uma arruela bem específica também Essa arruela é bem específica Porque ela tem um rasgo da chaveta aqui ó Aí nós tira essa chaveta E esse Eixo aqui sai ó Esse eixo aqui sai E fica assim ó Esse eixo é desse jeito Daqui pra cá ele é mais grosso E aqui na montagem a gente encaixa ele aqui ó E a porca que a gente aperta aqui Depois a gente não pode apertar ela muito Porque a única coisa que segura É essa travinha aqui Se caso aperta essa porca demais A gente expana essa Essa travinha aqui Essa ponta de eixo estraga Então a montagem aqui é simples né A gente vem e coloca A chavetinha aqui de volta A arruela O pinhão O variador O variador do CVT A arruela E a porca E na hora que estiver fixo no motor Fica mais fácil da gente apertar essa porca Agora é o começo da montagem do CVT no motor Aqui nós temos quatro kit com três buracos E nós vamos usar sempre que quando tiver três assim A gente vai usar o do meio Usar o do meio aqui Usar o do meio também Aqui E aqui Eu pesquisei sobre aperto e torqueamento desses parafusos Eu não achei nada especificando Então eu pesquisei sobre aperto de parafuso de 8mm Que esses daqui são 8mm E é em torno de 2,5kg a 3,5kg Então eu coloquei 2,5kg aqui E vamos fazer o aperto Mas caso você não tenha um torquinho desse para poder apertar Pode usar uma chave dessa comum mesmo E sempre apertar em X Quando for uma placa assim de alumínio Para evitar empenar Apertar todos com 2,5kg E acredito que vai ficar filé E acredito que vai ficar filé 2,5kg E tudo em X 2,5kg Beleza E essa porca 24 Ela é o que segura o eixo que eu gosto disso ali Que tem somente essa travinha que segura ali atrás Mas ela não tem nenhuma especificação para aperto dessa porca Então eu vou aplicar nela aqui 3,5kg Que eu acredito que vai ficar bem apertado E não vai nem travar o sistema Porque se apertar demais Chega a travar o sistema E para segurar para não rodar A gente pode encaixar uma chave de fenda aqui dentro Para poder segurar Ou um parafuso Ou um vergalhão Qualquer coisa Repare que está bem solto o sistema Na hora que nós colocar os 3,5kg Ela dá uma segurada Agora Está vendo Já dá até uma segurada no sistema Está vendo Então dessa forma Acredito que está bem apertado E não corre o risco De a gente estourar Aquela travinha que tem ali atrás E chegou a hora De nós montar a embreagem Que vai fixada no eixo do motor E como funciona essa embreagem Aqui funciona assim Aqui nós temos Essa bucha de bronze Que fica aqui Ela fica em cima A correia fica em cima dela Na hora que o motor está girando Ela fica em cima dela Quando sobe o giro Essa peça vai para lá Essa daqui Se movimenta E vai para lá assim E pega na correia E puxa Então quando o motor está em lenta Ela fica aqui em cima E não fica desgastando a correia Porque só o motor gira E a peça E esse anel Que fica parado junto com a correia E aqui Tem essa bucha de lá de cá Que é uma arruela muito bruta Aqui Nós temos Essa franja Aqui por dentro Que é onde Essa parte daqui Fica deslizando Aqui tem Essa campânula Que aqui por dentro Aqui Que a mágica acontece Aqui Nós temos Essas duas castanhas Aqui Que quando está Em alta rotação Elas se abrem Assim Está vendo Elas se abrem Quando está em alta rotação Elas se abrem E Pega aqui dentro Aqui Na campânula Aqui Empurrando para cá Ela abre Empurrando para cá Em alto giro E pega E ela abrindo para cá Ela empurra Ela pega na correia E vai puxar Aqui no eixo do motor Nós não vamos precisar Nem desse parafuso E nem dessa chaveta Que vem dele Aqui primeiro Vai essa bucha Aqui Mais grossa Depois vai Essa roela Que vem no kit E vamos colocar O primeiro platô Aqui Só que agora Que tem o segredo É que na maioria Das vezes A polia do motor Não se alinha Bem certinho Com a segunda polia Você olhando a olho nus Às vezes Você não conseguir Perceber Mas alguma Diferencinha de eixo De um motor Para o outro Faz isso aqui Você pega Uma lâmina de serra E coloca aqui Ou alguma coisa Bem certinha E você vai perceber Que não está bem alinhado Olha só Para vocês verem Então Nós temos que colocar Algum enxerto Por trás Para valer Esse tanto Que está faltando Ali Porque Se você usar Dessa forma Você não Suber desse macete Montar Sem perceber Isso aí Você vai acabar Com essa correia Rapidinho Vai estragar Ela E ainda não Vai ter um Bom funcionamento Do sistema Para resolver Esse problema Nós vamos tirar De novo aqui E eu procurei Essa arruela Aqui para comprar E me disseram Que essa arruela Nem é vendida Como arruela Dizem que é vendida Como argola Para prender A cela de animal Então Ela dá 19 milímetros Aqui por dentro Aqui Esse eixo De 19 milímetros Mas aí eu fui Comprei essa arruela Aqui que vai dar Certinho ali também Ela é 3 quartos Dá 20 milímetros Um pouquinho meio larguinho Mas não tem problema É só para dar enxerto mesmo Aí a gente Encaixa aqui de volta E agora a gente vem Com a chapinha Com a serrinha Bem certinha E coloca aqui E a gente pode perceber Que agora ficou Alinhadinho Ficou certinho Show de bola E lembrando pessoal Que eu vou deixar O contato e o link Na descrição do vídeo Da Agrimaf Que mandou o motorzão Para nós E do Máquinas Curitiba Que mandou o conversor De torque para nós Inclusive esse CVT Nessa data de vídeo Ele está vendendo Abaixo de mil reais Agora vamos encaixar A bucha de bronze E vamos colocar a correia Na hora de colocar a correia É outro macete Que a gente tem que prestar Bem atenção Porque um lado dela Aqui ela é reta E outro lado dela É chanfrada É tombada Essa parte tombada Aqui é para fora Que vai nessa parte Da polia aqui Lá de fora Então essa parte reta Aqui ó Ela vai para dentro Que essa parte aqui É mais reta Então parte reta Para dentro E parte chanfrada Para fora Para encaixar Esse franja aqui Essa parte redondinha Aqui ó Ele vai para o lado De dentro E essa parte Que tem esse chanfro Aqui ó De um lado De outro Esse cortezinho Vem para o lado De fora E tem a chaveta Lá dentro Ainda para encaixar Aqui no eixo Agora podemos encaixar A embreagem Centrífuga E a campânula Que vai do lado De fora E essa última Bucha aqui Essa arruelona Aqui Ela tem esse cortezinho Que pode encaixar Naquele lugarzinho Da chaveta E por último Podemos rosquear O parafuso Que vem junto Do kit Para aperter Esse parafuso Eu coloquei 2kg de 300 Nessa chave Eu acredito Que vai ficar Bem apertado Mas o bom mesmo É colocar Trava rosca E o colo de rosca Para ficar bem Fixo Para poder Evitar sair Mas eu não vou Colocar Porque nós vamos Fazer os correntes Então vou precisar Desmontar Então na hora De apertar aqui Vocês notam Que vai girar O motor Olha só Está girando O motor Então Para nós fazer Um macete Aqui é o seguinte O macete É esse aqui Para segurar Nós vamos puxar Até engatar Engatou Aí vamos rodando Aqui Rodando Até Travar ali Está vendo Encostou ali Nós vamos fazer Força aqui Agora Vamos fazer Força aqui Até a chave Estar lá Beleza Bacana demais 2,3 kg E lembrando Que é bom Colocar trava rosca E se for Para apertar Mais quantidade Tem que tirar Aqui Tudo Para poder Estar segurando No eixo mesmo Porque senão É perigoso Arrebentar a cordinha E como eu disse Para vocês O motor gira E a correia Fica em cima Daquela bucha De bronze parada Lá dentro Ela não desgasta Agora vamos Funcionar para vocês Verem como é Que é o funcionamento Certinho dela Lá dentro Vamos lá. Vocês acreditam que eu vim aqui nesse lugar só para fazer essa filmagem bonitinha para nós? Cara, muito bacana. O outro está aqui, para fazer sombra aqui. Está servindo para alguma coisa já. Muito top o funcionamento. Não é, pessoal? E por último nós temos essa capa aqui, que ela vai colocada assim e vem quatro parafusos, gente, parafuso por cima e parafuso por baixo aqui também. E o interessante aqui é que essa capa é o seguinte, a gente coloca ela e a gente mesmo que corta na hora que a gente vai fazer o projeto. Se caso a corrente for sair mais para cima, você faz um corte mais para cima. Se caso a corrente sair mais para baixo ou mais reto, você faz o corte onde for sair a corrente certinho. Mas, então, pessoal, eu acredito que vocês tenham entendido bem como funciona um conversor de torque, né, pessoal? Basicamente, ele converte o torque do motor em velocidade e velocidade em torque. É isso aí, igual vocês viram aí. Mas qual é a vantagem do conversor de torque e aquelas embreagens comum centrífuga? Que é o seguinte, pessoal. Aquelas embreagens, elas não têm variador de velocidade de torque. Então, a relação que você colocar aqui e no carrinho, ou na bicicleta, ou no que for, vai ser só aquilo ali. Como se fosse você tentar arrancar o seu carro de terceira, que ele não vai arrancar bem. E tentar correr com ele de terceira também. Continuar com ele de terceira e correr de terceira. Porque não vai arrancar bem e não vai andar muito também. Vai sempre estar forçando ou na arrancada ou na velocidade. Sempre vai estar forçando. E aqui alivia tudo isso aí. Isso aqui é como se fosse uma caixa de marcha completa, sem precisar você ficar passando marcha. Porque você consegue ter força e, ao mesmo tempo, você consegue ter muita velocidade também. Mas, então, pessoal, segue nós aí para nós ver o que vai dar esse motorzão de 200 e tanta cilindrada aí com esse conversor de torque numa bicicleta, cara. Rapaz, eu estou ansioso para fazer esse projeto já. Mas eu espero ter tirado bastante dúvida de vocês aí, pessoal. Que eu dei o meu melhor aqui. Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem nos comentários que nós respondem um bocado. Os nossos amigos aí também, comentaristas também, respondem. Quem é o mais entendido que é nós, responde também. Mais ou mais, galera, eu vou pedir a vocês que, se vocês não forem inscritos, se inscrevam no canal, cara. Para dar uma força para nós aí, para nós conseguirmos bater os 300 caras de inscritos que nós estamos batalhando aí bastante para isso aí, galera. E segue nós na rede social tudo. E tudo o que vocês quiserem saber sobre nossos patrocinadores aí que estão apoiando o nosso canal, está na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, né, galerinha? Fui! Fui!